Ah, isso é muito louco, agora presta atenção. Nesse jogo, ele tem um aspirador de pó. Se você apertar tudo, ele puxa bem forte. Se você apertar a metade, ele puxa com pouca força. Mais ou menos assim. Então, se você apertar só um pouquinho, ele vai funcionar, ele vai reconhecer dentro do jogo que você tá apertando ele bem de leve. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emini, como vocês podem ver, eu amo console Cetro. Hoje, eu tô afim de falar sobre o 199. É um console que a gente já falou bastante aqui no canal. Ele agora tem um nome, o nome do projeto, pelo menos, se chama Projeto Valhalla. Valhalla, se eu não me engano, é o paraíso dos vikings. Uma coisa assim, não é? Eu tô enganado. De qualquer forma, ele é um console muito promissor. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Ele é esse console de cima. Ele é bem grande. E se vocês não reconhecem esse jogo, esse é um jogo do Zelda. Se chama Wind Waker. E ele é de Nintendo GameCube. Ou seja, uma plataforma acima do Nintendo 64. Isso significa que esse console, ele faz parte da próxima geração de consoles que tá vindo. Logo depois desses consoles aqui, que eu sempre falo aqui no canal. Esses consoles aqui, que eu sempre falo, eles rodam até, como vocês já sabem, Nintendo 64, PSP, Dreamcast, alguns jogos de Sega Saturn. E esse é o limite dele ali. Nintendo DS. Essas plataformas que eu listei agora, ele não roda 100%. Ela é o limite que eles rodam. Alguns jogos rodam bem, outros não tão bem. Eles estão nessa categoria de preço que todos eles custam entre 400 e 700 reais. Mais ou menos nessa faixa, talvez 500 e 700. Considero que são consoles acessíveis. Estão aí numa faixa de preço que consegue rodar milhares de jogos. Jogos modernos, jogos 3D. Num preço que tá aí bem competitivo com outros consoles do mercado e tal. Então eu gosto muito desses consoles portáteis que estão lançando agora. E junto com eles, tá surgindo também uma comunidade que tá crescendo cada vez mais. Que são vocês que estão aí me assistindo agora. Essa comunidade, ela tá se fortalecendo e ela tá criando esse elo que tá conectando a gente agora com a nova geração de consoles. Esse vídeo que eu vou assistir com vocês, eu não assisti ainda, eu vi só o início e falei, opa, isso daqui eu tenho que assistir com a galera do canal. Então eu parei ele aqui. Vocês vão perceber que hoje eu tô olhando pra cima porque eu instalei uma televisão. Não, eu sou maluco, eu instalei uma televisão em cima do meu computador. O suporte custa uns 60 reais. Eu tenho uma parafusadeira que eu ganhei de aniversário aqui, mostrei pra vocês. Essa TV que eu instalei aqui é do quarto de visitas que antes tava na sala, eu acho. Falei, quer saber? A gente não tava usando, parafusei e coloquei aqui. Pra fazer review e também gameplay. Tô esperando chegar uma plaquinha do AliExpress, uma plaquinha da Rolls, que é baratinha, custa acho que 70 reais. Uma placa de captura com duas saídas. Uma que vem pra TV e uma que vem pro meu computador. Pra poder streamar aqui os jogos, os últimos lançamentos do Switch. Porque semana que... Não, no final do mês lança jogo novo do Zelda no Nintendo Switch. Tô muito animado pra isso. É um remake de um jogo que ele voa num pato gigante. Esqueci o nome, qual que é o nome desse jogo? Não sei se vocês... Me lembra vocês aí. Mas vamos lá pro vídeo. Antes é isso, se você curte meus vídeos, lembra de se inscrever, deixar um like, comentar. Isso dá a maior força. A gente ainda é um canal underground, mas com a ajuda de vocês a gente tá crescendo cada vez mais. Cola lá no Discord também pra gente trocar ideia, eu tô sempre lá. É só entrar aqui no meu canal, ele tá ali no banner ou na aba sobre. Sem mais delongas, bora aqui pro vídeo do Takiudon. Takiudon, já falei várias vezes dele. Ele é um youtuber, eu acho que ele é americano, mas ele mora na China e ele é parceiro. E troca ideia com a galera, com os desenvolvedores e com as fábricas diretamente desses consoles. Ele tá sempre com os protótipos pra mostrar pra gente. É incrível o conteúdo dele. Então se você fala inglês, vai lá. Mesmo que você não fale inglês, se inscreve lá nele porque você vai ficar por dentro das paradas. De qualquer forma, se você tá inscrito aqui, você vai ficar por dentro também. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar play. Então só desse início de vídeo, a gente já consegue ver mais ou menos como que ele vai ser. Parece que o casco não vai ser exatamente como ele tá mostrando agora. Esse console não vai vender agora no AliExpress. Eles vão vender pelo Indiegogo, que é tipo um site de vaquinha. É um site de financiamento coletivo pra criar esse console. Ele aponta que a tela não é a final ainda. Ela ainda tem algumas coisas pra alterar. Mas esse é o Home Screen. Não tem nada ainda no Home Screen. Ele puxou ali um menu dentro do Home Screen, onde você consegue fazer o Quick Settings, os ajustes rápidos. Então entrar no Wi-Fi, modo avião, brilho da tela, Bluetooth, o espaço que tem lá dentro. Ele disse que o TV Settings ele não vai mostrar agora nesse vídeo. Do lado direito é a memória RAM. Então são 4GB de memória RAM. E se você clicar ali, ele já limpa a memória RAM automaticamente. Agora tem um outro menu do lado esquerdo, que tem ali jogos, entretenimento, produtividade e outros apps. E ali embaixo você também pode trocar o tema pra tema claro ou tema escuro. Então pra você colocar jogo, você só tem que apertar mais no menu inicial. E agora você pode escolher aí quais jogos você quer colocar lá dentro. Ele vai selecionar tudo que ele quer colocar lá dentro. Colocou Ocean Horn, colocou alguns jogos lá. Fui clicando em vários jogos, colocou muita coisa. Call of Duty. Agora ele só saiu e você vê que já tem tudo lá dentro. Colocou o Drastic, colocou o PPSSPP. Colocou o emulador de Nintendo 64. RetroArch. Se você segurar o dedo em cima, você consegue já mudar tudo que você quiser ali em cima. Ele vai mudar agora, por exemplo, a cor do fundo pra uma outra cor. Ele vai colocar laranja e vamos ver se foi. Foi. Insano. Ah, entendi. Ele mudou agora o layout pra mostrar mais ícones. Você pode mudar o wallpaper também. Ele só clicou ali no canto. Fica bonito, hein, mano. Meu Deus. Ele vai mudar o wallpaper de novo. Colocou com o pôr do sol flat ali. Pronto. Então, isso é o que ele consegue mostrar do funcionamento. Mas agora ele vai abrir um jogo pra gente ver a performance. Dá pra ver ali no cantinho esquerdo superior, ó. Que tem o framerate. O frames per second. Dava 60. Ele primeiro vai mapear os controles. É tudo touch. Agora que eu tô percebendo. Isso já dava pra perceber. Antes eu não tinha visto. Incrível. Olha, ele tá mapeando tudo. Então isso eu vou apertar isso. Isso eu vou apertar isso. Olha só como mapeia. Muito fácil de mapear. Incrível. Ele mapeou tudo. Incrível. Não imaginava que fosse ter essa capacidade de mapear pra jogos Android. O FPS você pode levar pra onde você quiser. Você pode limpar o processamento dele. Você pode sumir com as paradas ali em cima. Dá pra criar mais de um mapeamento dependendo do jogo. Olha só o que ele tá rodando. Luigi Mansion. De Gamecube. Ah, isso é muito louco. Agora presta atenção. Nesse jogo, o controle do Gamecube, ele tinha um controle de pressão. Então se você apertasse metade do controle, do botão, ele ia com metade da intensidade. Nesse jogo, por exemplo, ele tem um aspirador de pó. Se você apertar tudo, ele puxa bem forte. Se você apertar metade, ele puxa com pouca força. Mais ou menos assim. Esse console, ele tem essa sensibilidade pra apertar os botões. Então se você apertar só um pouquinho, ele vai funcionar. Ele vai reconhecer dentro do jogo que você tá apertando ele bem de leve. E isso vai criar esse efeito dentro do jogo, que é apertar aquele controle bem de leve. Isso é uma coisa que toda concorrência, nessa nova geração que eu tava comentando no início do vídeo, vai ter que ter. Porque se isso tava presente nos jogos do Gamecube, em algumas fases, em alguns momentos, você tem que apertar só um pouquinho. Porque o nível de pressão que você aperta não é do 0 pro 100%. Ele tem ali etapas. Pode ter jogos que não vai ser possível jogar porque você não consegue ter essa sensibilidade de pressão. Em jogos de esporte ou aí, como ele mostrou no jogo do Luigi. Mas eu achei incrível, cara. A performance está surreal. E por que eu acho muito legal? 199 dólares. É que o dólar tá muito alto agora. Então vai passar dos mil reais. Mas o dólar não devia estar tão alto assim. Devia estar, sei lá, cinco reais. Já seria alto. Era pra ele dar uns mil conto. Mil conto, eu acho que ainda tá numa categoria que não é um console caríssimo. É um console caro, sim, tá fora da realidade de muita gente. Mas é um console que, pelo que ele desempenha, tá num preço acessível. Bom, o Gamecube portátil tá rodando bem aí o jogo do Luigi, tá rodando bem o jogo do Zelda que a gente viu. É legal porque ele é um gostinho. A gente consegue realmente ver alguém usando ele agora já. E ele é um gostinho dessa próxima geração de consoles. Como eu mencionei no início do vídeo, essa antiga geração roda até Nintendo 64, PSP, Dreamcast. Essa próxima, ela vai ter uma tela maior e ela vai rodar Gamecube. O que é muito legal, tem vários jogos de Gamecube que eu amaria jogar de forma portátil. E se eles estão criando isso, a gente pode ter uma ideia o que que vem em seguida pra Umbernic e pra Polkiri. Essas duas marcas também vão ter que entrar nessa categoria de preço, senão elas vão perder um mercado gigante. Então, com certeza, elas estão desenvolvendo agora algo pra essa nova geração. Que vai rodar a Gamecube e que vai custar 200 dólares ou menos. Porque eles têm que competir com isso aqui, não vai ter como. Isso é muito promissor. Eles têm o Indiegogo, já deve ter aberto, então procura lá ele. Se chama Project Valhalla. O 199, que a gente já chamava aqui no canal, é o apelido deles, porque vai custar isso, 199 dólares. Você pode ir lá nesse Indiegogo, que é uma vaquinha, um financiamento coletivo, e colaborar com o 99 dólares e vai receber ele daqui a tantos meses. Eu não diria que pra você confiar em qualquer projeto que entre aí no Indiegogo ou financiamento coletivo. Mas esse tá que o Dom é um youtuber bem respeitado no meio de consoles portáteis. Pode ser que talvez eu decida investir aí neles. Mas fica aí aberto. O que vocês acham dessa nova geração que tá por vir? Vocês gostaram do que vocês viram agora, da performance? Vocês acham que é um console que vocês teriam? Você acha que é realista? De repente o projeto deles nunca acontece, porque não é realista algo nesse valor com essa performance. Eu tô bem feliz com o avanço que eles estão tendo aí nesses últimos anos. Parece que, pô, no final do ano passado, o Nintendo 64 era a revolução. Agora, pro final desse ano, a gente já tem aí propostas de GameCube. Imagina o que não aguarda a gente no final do ano que vem. Quem sabe Playstation 2 portátil por 200 dólares. Não sei. Tomara. Tô torcendo pra que essas coisas aconteçam. Queria só trazer essa notícia pra vocês, trocar uma ideia. Agradecer a todo mundo que tá assistindo, que virou membro. O nome dos membros tá aparecendo no final do vídeo. Se você quer virar membro, cheque esse botão de Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante.